e vamos fazer um pequeno tour aqui é pela minha coleção de cactos eu tenho poucos mas mesmo assim vou compartilhar com vocês começando por esse aqui está aqui é cacto uva que eu conheço né por a formaçãozinha das folhas chama cacto uva né e tem esse outro ali miudinho aí tem esse aqui eu chamo de cacto mas não sei se realmente é cacto né tem esse aqui ó isso aqui eu sei que é né eu chamo esse aqui de cacto palma mas do formato dele né vindo para cá tem a palma aqui é a palma que eu plantei aqui ó aquelas palmas comestível e essa é minha pequena coleção de cactos aqui no meio tem outras plantinhas ó mas a maioria são cactos ó essa lindeza tem esses outros aqui ó eu tenho vários repetido ó esse daqui é cacto castelo de fada esse aqui ó tem essa aqui né não é cacto mas tá aqui bem misturado tem aqui ó cacto castelo de fada vários repetido minha gente olha e é assim que a gente começa né as plantinhas repetida mesmo são poucas né mas essas poucas tô compartilhando com vocês ó e tá bem bem aqui na minha janela aqui eu tenho rosas só mudinha de rosa tem mais cacto aqui nessa telha que eu mesmo fiz tem esse abacaxi de de feite né de jardim então essas aqui gente são minha pequena coleção de cactos fazendo um pequeno touro aqui e aqui embaixo eu tenho do mesmo repetido olha aí como tá cheio de filhotes minha gente olha que lindeza tá vendo então tá assim ó na parede aqui tá vendo então é uma pequena coleção né mas a gente começa assim mesmo um pouco agora vou mostrar os outros cactos que eu tenho em outro lugar aqui aqui mais cacto que eu plantei aqui no chão ó são todos igual olha aí olha que lindeza que tem bastante desse cacto aqui ó coroa de frade eu trouxe do mato olha que lindo aqui tem mandacaru ó esse aqui é de espinho eu tenho um dele também sem espinho mas fica longe para me mostrar né então tá assim ó essa é minha pequena coleção de cactos você aí que é amante das plantas se caiu aqui de paraquedas é eu lhe convido a se inscrever né ativar o sininho das notificações opção para todas e venha fazer parte do cantinho da cícera eu vou ficar muito feliz então é isso minha gente mostrando aí né a belezuras e é isso meu povo que deus abençoe vocês com muita paz saúde alegria tudo de bom que papai deus abençoe eu vou mostrar o tempo por aqui também por aqui tá assim ó o tempo choveu bastante à noite aí agora tá o sol quente né minha gente então eu moro na roça olha só olha aí o céu como tá lindo maravilhoso e sempre vou trazer vídeo aqui de plantas mostrando algumas plantas que eu tenho alguns cultivo né que eu tenho porque eu amo planta então vou sempre estar trazendo aqui para vocês e se gostar já deixa o joinha para ajudar no crescimento do cantinho da cícera e na região de vocês tá com minha gente tá assim ó aqui meu povo choveu muito como eu falei só que hoje o dia promete muito sol né olha tá vendo como tá aqui na roça e é isso minha gente até o próximo vídeo se assim o senhor jesus nos permitir né porque tudo é da permissão do senhor jesus a gente não faz nada se ele não quiser né tudo é se ele quiser se ele deixar se ele permitir então é isso meu povo tchau tchau até o próximo vídeo e vamos lá meu povo tchau 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 tchau